Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai Gilmar Gonçalves Brandão pode ser sim considerado o pai biológico da filha Jordana Gonçalves de Moraes Brandão. Apesar dela ter esse amante, você é o pai dela. Eu sou o pai dela, eu estou muito feliz, isso é uma maravilha, meu Deus do céu. Que alegria pra mim, entendeu? Isso é muito bom. Então mesmo sabendo que a sua mulher te traiu com esse colega de trabalho, está a prova aí de que a menina é sua filha. Ela é a filha. Coração, aguenta ou quer esperar um pouquinho? Espera só um minutinho, espera só um minutinho. Vou dar um recado aqui enquanto você... Respira, porque o primeiro lá foi o rapaz que você pegou elogiando o cabelo da sua mulher. Mas ela confessou a traição pra você ou não? Não, ela negou. Segura a emoção só um pouquinho aí. E agora tem um menino de 17 anos. Será que o Gilmar é pai desse menino ou não? Espera só um minutinho. Será que o João Vitor, de 17 anos, é seu filho ou pode ser filho do rapaz que frequentava sua casa, vivia elogiando lá os cabelos da sua esposa? E aí, Luzia? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai Gilmar Gonçalves Brandão pode ser, sim, considerado o pai biológico do filho João Vitor Gonçalves de Moraes. Ele também é seu filho biológico. Que maravilha! Apesar das histórias, dos históricos de traição que você relatou, você é pai dos dois. A Luzia vai te entregar o exame. Exame. Ou seja, qualquer dúvida que existia está esclarecida agora. Está esclarecido, Luares. Eu quero agradecer a você, a TV Record, agradecer a Biocromas Clínica de Exames, a colega que está aqui ao nosso lado, agradecer a todos vocês. Muito obrigado por esse apoio e essa força que você tem. Então, olha para aquela câmera ali e fala para os seus dois filhos o que você abre o seu coração, porque agora não tem dúvida nenhuma de que você é o pai desses dois jovens. Meus filhos sabem que eu amo eles de coração, entendeu? Eu criei e vou criar, acabar de criar, até que eles tomem maioridade para cuidar da vida deles. Quero que Deus abençoe a vida de vocês. Quero que vocês estejam pais e quero que vocês estudem. Quero que vocês sejam alguém na vida, entendeu? Para que possa seguir a sua vida, a vida de vocês, com carinho, com amor, com dedicação. E o maior da vida, honestidade, que o pai sempre prega dentro de casa. Parabéns. Um abraço para vocês. Gilmar, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Luzia, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para você. Obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe você. A todos nós. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado a você também.